Iniciadas em agosto do ano passado e orçadas em aproximadamente 156 milhões de reais, as obras do aeroporto de Teresina seguem em andamento. Com um total de 15 intervenções, a obra pretende otimizar os atendimentos, dando mais segurança nas suas operações. O pontapé para a reforma iniciou ainda em 2022. Dois anos depois e a obra já está quase concluída. A ideia é ampliar o espaço do aeroporto, entregando mais conforto, modernização e capacidade de atendimento ao público de Teresina e visitantes. A obra, que foi estimada em mais de 150 milhões de reais, tem uma previsão de entrega para novembro deste ano. Segundo um relatório da CCR Aeroportos, concessionária responsável pela reforma, 89% da obra já foi concluída. E o prazo de pouco mais de dois meses é suficiente para a conclusão do novo espaço e de toda a modernização do aeroporto de Teresina. O aeroporto foi dividido em dois espaços, o espaço ar e o espaço terra. Entre os pontos de obra estão a reforma e ampliação do terminal, conectores entre embarque e aeronaves, ampliação do estacionamento das aeronaves e ampliação do estacionamento de veículos. Esse crescimento previsto, essa operação, toda essa modernização da infraestrutura para garantir uma operação segura, ela não traz impacto de desapropriação de área, de falta de segurança, muito pelo contrário. Tudo isso que investimos foi para trazer o ativo para as mais atuais normas de segurança do setor aeroportuário, em conformidade com a regulação, ou em conformidade com o nosso contrato, contrato da CCR Aeroportos com a Agência Nacional de Aviação Civil. Durante a obra, uma série de serviços estão sendo realizados com logísticas específicas para não atrapalhar o fluxo de pessoas no aeroporto e nem o embarque e desembarque de clientes. A obra deve trazer outros pontos que são necessários para equiparar o aeroporto de Teresina aos de outros estados. Uma ampla área de alimentação e lojas será instalada, assim como mais espaços de espera para quem trafega pelo local. Toda essa reforma deve atrair o maior número de voos para a capital piauiense, facilitando o tráfego de vários passageiros. Consequentemente, o fluxo de pessoas também deve aumentar. Além de aumentar a segurança operacional e melhorar, ampliar o nosso atendimento aqui, transformará o nosso espaço seguro à altura de nossa capital aqui. Esse objetivo nosso, da CCR, é que os usuários tenham um ambiente satisfatório, climatizado, com banheiros renovados, Wi-Fi acessível a todos. E, além disso, o aeroporto também estará pronto para receber novas alimentações e serviços, e isso trazendo mais comodidades aos nossos passageiros. Também consegue ampliar as rotas com uma capacidade maior, um pátio maior de aeronaves, onde pode trazer outros destinos que atualmente a gente não atoa. Pontes de embarque estão entre as novas aquisições do aeroporto, para melhorar a ida dos passageiros às aeronaves em dias chuvosos ou até do forte sol. Posteriormente, ônibus devem integrar a estrutura do aeroporto, fazendo o translado dos passageiros do embarque até as aeronaves, e o contrário também.